É exatamente Lili, esse é o Bom dia, bem-vindo, Gustavo, mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui na Rede Alespe. E, Gustavo, finalmente vai acontecer. O que esperar nos próximos meses em relação ao cenário do Covid-19? Bom dia, realmente fomos brindados ontem com essa notícia. Na verdade, já esperávamos, né? Talvez tenha demorado um pouquinho esse retorno, mas esperar agora é um planejamento, é uma organização que até esse momento não havia acontecido para que a gente possa efetivamente vacinar as pessoas, né? Que a gente possa ter um cronograma de vacinação que consiga atingir, claro que inicialmente, as pessoas mais suscetíveis, mais vulneráveis, para depois chegar a uma parcela maior da população brasileira. Gustavo Jeremias, obrigado por nos receber. Então, a Anvisa começou esse processo em 8 de janeiro para verificar a eficácia e a segurança. Queria que você retomasse esses dois aspectos que são importantes, né? Eficácia das vacinas e a segurança. Sim, a eficácia são duas características que fazem parte de um ensaio clínico, de um estudo clínico de qualquer medicamento, não seria diferente para a vacina. A eficácia é onde nós vamos verificar qual é a capacidade da vacina estimular o sistema imunológico das pessoas para que haja, então, a soroconversão, para que elas produzam anticorpos e para elas consigam combater o vírus especificamente. A eficácia é medida através de testes que vão ser efetuados nas várias populações, já que a gente tem populações, como eu disse, os idosos, nós temos as pessoas, os jovens adultos, as pessoas com doenças crônicas, e a segurança é uma questão também muito importante, porque ela vai avaliar se há algum risco desse produto, dessa vacina, para as pessoas que vão recebê-la. Até esse momento, os dados são bastante interessantes, robustos, mas eu tenho certeza que somente daqui para frente é que nós vamos conseguir desenvolver e vamos conseguir coletar dados mais, novamente, mais robustos ainda, mais fortalecidos, porque nós teremos um N, um número maior de pessoas participando dessa pesquisa, dessa vacinação, já não é mais uma pesquisa, né? É, Gustavo, nos fala uma coisa, a gente sabe que ela foi aprovada com uma garantia de 50,4, a vacina. Para hoje, qual é o número de imunizações de pessoas vacinadas para a gente chegar nessa imunização segura de 50,4? Veja bem, esse número de 50,4 é um número, é um dado geral obtido a partir de todas as pessoas que foram submetidas ao teste, e isso causou uma certa... Porque os números iniciais apontavam perto de 100% para pessoas moderadas, em casos moderados ou graves, e casos leves, esse número estava acima de 70%. O número de pessoas, ele é muito relativo, que vejam, por exemplo, em países como a Indonésia, em países como a Turquia, onde essa vacina também está sendo testada, esses dados chegaram a 90% contra os nossos 90% aqui do Brasil. Só que a gente tem que lembrar que lá o número de participantes foi menor. E, consequentemente, esse nosso número aqui ainda é um pouco mais fortalecido, porque foram 252 pessoas. Então, quanto maior for o número de participantes, a gente vai ter mais robustez desses dados. Doutor, acho que é importante a gente, nunca é demais a gente explicar essa questão e acentuar. Porque a gente tem aquele número para os casos graves, o número para geral. O senhor podia explicar? Porque, assim, teve todos os voluntários, acho que 13 mil e pouco, e aí nós temos esses três números. Eu queria que o senhor explicasse, assim, porque os voluntários que tomaram, e, vamos supor, de 178, não lembro bem o índice agora, estou procurando aqui, que não precisaram ser internados, enfim. Queria que o senhor detalhasse para a população entender o que significa essa sopa de números aí. Essa sopa de números, ela dividiu os participantes, aquelas pessoas que aceitaram participar da pesquisa, desde as pessoas que estavam, os chamados placebos, aquelas pessoas que não receberam a vacina, aquelas que receberam. O dado, por exemplo, o dado que teve o maior percentual, envolveu apenas sete casos, que foram aqueles casos mais graves. Não deixa de ser um número importante, mas, dentro do total, do global, ele é um número um pouco pequeno. Depois nós tivemos aqueles casos leves, que chegaram acima de 70%, que é um número, já um número maior. É um número mais que, digamos que, comparando com o sete, é um número que tem uma representatividade maior. Agora, as pessoas com casos mais leves, ou aqueles casos que não despertam nenhuma preocupação maior, do ponto de vista de internação, de ventilação mecânica, etc., eles acabam sendo mais expressivos, mas o que a gente precisa realmente testar são essas pessoas que desenvolvem, ou que podem desenvolver casos mais graves. Como se trata de uma pesquisa, não há como você, num primeiro momento, envolver um número maior de pessoas, principalmente porque o objetivo da pesquisa do Butantan e da Sinovac Biotech foram os profissionais de saúde. Então, como eu disse, essa fase de farmacovigilância, que é a fase que a gente chama quando o produto já está em uso, seria a fase 4, né? Depois da fase 3, essa de teste, é o que vai definitivamente trazer mais dados, dados mais concretos, dados de variações de faixa etária, das pessoas que são suscetíveis. Então, novamente, essa divisão dos grupos que causou essa sopa de números aí, ela é normal, são dados estatísticos importantes, mas que somente agora, com um número maior de participantes, eles serão mais fortalecidos. Muito bem, a gente vai falar um pouquinho depois da fase 4, mas então, doutor, só para ficar claro, 100%, 78% dos casos leves. Então, assim, do número de envolvidos, 13 mil e pouco, 78% de cada 100, né, não precisou ter atendimento nem de casos leves. E 100% dos que tomaram, desses voluntários, não precisaram ir para a UTI, não é? E depois nós temos os números globais aí, de 50,38%. É isso. Exatamente, é isso. Você vê que esse número dos 78%, como eu disse, é o número que está naquele grupo de pacientes de cuidados mais intermediários, ainda não casos tão graves. Mas quando você pega aí o 100%, que é muito expressivo, 100% é um número, é muito importante, 100%. A gente raramente tem uma vacina com uma taxa de eficácia tão alta, mas a gente não pode se basear só nos casos graves, até porque o objetivo da vacina é justamente formar, desenvolver a imunogenicidade, desenvolver a imunidade, a resposta imunológica, nos casos leves, nos casos que ainda não suscitam cuidados mais específicos. O doutor, para o telespectador entender um pouquinho, ontem foi aprovada, uma aprovação bem sistêmica do uso emergencial da vacina, que já tinha um lote de 6 milhões pronta para usar aqui em São Paulo. O próximo lote, por ser uso emergencial, vai ter que ter novamente a aprovação da Anvisa? Essa questão do uso emergencial, como o próprio nome já diz, é um prazo que vai ser estabelecido pela Anvisa, que vai ser melhor determinado agora, nos próximos momentos, de quanto tempo esse uso vai ser autorizado. Normalmente são 90 dias. Então, é como se fosse uma aprovação feita por etapas. Então, nessa primeira etapa, esses 6 milhões de doses, como você citou agora, eles vão ter um acompanhamento agora mais próximo, não só da Anvisa, porque a Anvisa tem um sistema de notificação, onde ali poderão ser notificados, onde poderão ser comunicados eventuais eventos adversos que possam acontecer. E aí, a partir desse primeiro momento, desses 6 milhões de doses, que deverão ser feitas em duas etapas, a primeira e a segunda fase, nós, então, teremos uma segunda, digamos que uma segunda autorização para a continuidade. E o doutor, e essa continuação, esse tempo de 90 dias, o senhor acha que a vacina ainda pode ter algum tipo de alteração? Eu acho muito difícil que isso aconteça. Acho que você pergunta alteração do ponto de vista negativo, né? Eu acho muito difícil que nós tenhamos algum tipo de advertência, algum tipo de contrariedade do ponto de vista científico. O que nós podemos ter é o fortalecimento dos números. Acredito que, do ponto de vista estatístico, vai ser muito importante essa fase agora com um número maior de participantes. Mas, é sempre importante lembrar que, quando se trata de medicamento, quando se trata de teste, tudo pode acontecer. Nós temos casos de medicamentos, não vacinas, mas medicamentos lançados há algum tempo atrás, vários no mundo da medicina, no mundo farmacêutico, que ficaram oito, dez anos em pesquisa, bastaram seis meses para uso na comunidade para serem retirados por problemas, por danos à saúde. Então, mas no caso da vacina, por a gente já conhecer a estrutura inicial dessa vacina, que já vem sendo, e é importante dizer uma coisa, essas vacinas vêm sendo pesquisadas desde 2001, 2002. Não é verdade que elas estão sendo pesquisadas a seis meses, a um ano, como as pessoas falam, desde a detecção do SARS-CoV-1, lá em 2002, 2003, na primeira grande epidemia de coronavírus, nós já passamos a estudar a estrutura e a questão desses vírus. Então, eu acho muito difícil que haja algum caráter restritivo quanto à segurança dessas vacinas. Nesse ponto, doutor, a gente sabe e tem ouvido falar que o Instituto Butantan é um experto, principalmente, no tipo de vacina da Coronavac. Mas essa primeira leva de vacina é totalmente importada da China e depois o Brasil passa a produzir aqui? É isso? E o Butantan teve uma participação junto com a China no desenvolvimento? Ele recebe toda a vacina pronta e depois há esses protocolos de entendimento e ele passa a produzir aqui. Como é que funciona? Houve uma primeira carga de aproximadamente 120 mil doses que vieram prontas. Então, veio lá o produto já envasado, já veio na embalagem, mas a montante, a grande quantidade, ela está vindo, vamos colocar assim, como se fossem as substâncias, os componentes, os ingredientes da vacina que serão ativados aqui pelo Instituto Butantan. Num segundo momento, vamos colocar num segundo momento a intenção e o projeto de instalar uma unidade de produção aqui mesmo no Brasil para que, então, todo o processo seja feito aqui. Então, nesse primeiro momento, nós recebemos as substâncias, os insumos, como nós costumamos falar, os insumos farmacêuticos, até porque o fato de você transportar o produto já pronto da China para cá tem a questão da variação térmica, de você ter que manter de 2 a 8 graus, enfim, para não correr nenhum grande risco de perder e ativar essas substâncias. Então, elas são aqui misturadas, são envasadas, rotuladas. O processo final, nesse momento, está sendo feito aqui no Brasil pelo Instituto Butantan. Doutor, e quanto tempo leva para a vacina nos deixar imunes? Bom, esse período, claro que ele depende muito de cada indivíduo pelo sistema imunológico, mas esse tempo, ele pode girar em torno aí de uma semana, duas semanas, até porque recomenda-se, por exemplo, no caso da Coronavac, que a segunda dose seja feita de 2 a 4 semanas, que é o prazo que a gente deve respeitar. Mas esse período de você desenvolver a resposta imune ou como nós falamos de soroconverter, ele é um tempo não muito longo, um tempo curto que deve durar de uma ou duas semanas aproximadamente. Agora, doutor, os critérios para vacinação, primeiro, profissionais da saúde, idosos, ele leva em consideração a vida que está em risco. Por outro lado, a gente vê que são os jovens que muitas vezes estão transitando por aí e vão ficar para o final. O senhor acha que em questão de imunização isso pode afetar de alguma forma? É, essa é uma pergunta muito importante, porque se a gente está tendo agora uma onda, sabe-se lá se ainda é a primeira ou se já é a segunda, maior de casos que infelizmente está acontecendo nesse momento, haja visto que está se passando lá em Manaus e em outras cidades também, em outros locais, não é resultado dos idosos terem ido para balado, dos idosos terem se contaminado, é resultado dos mais jovens que acabaram trazendo de volta essa pandemia para dentro dos lares e residências. então, num primeiro momento, claro que a gente poderia pensar, vamos assinar o jovem, mas os idosos são mais suscetíveis às pessoas com doenças crônicas, então, a medida está certa, primeiro os idosos, os residentes em instituições de longa permanência, os profissionais de saúde, e depois vamos chegar nas camadas das pessoas mais jovens, porque elas, elas têm uma capacidade muito pequena de desenvolver a doença, se comparado a pessoas de idade acima de 60 anos. Doutor, hoje a gente sabe que começa a imunização dos profissionais da saúde, que tem um número bem grande que vai ser vacinado, é possível o senhor dar uma perspectiva de quando a curva de contágio vai começar a cair? A das mortes, isso vai começar a declinar e mostrar que a imunização está fazendo efeito? Esse período, essa é uma pergunta que tem sido feita, em quanto tempo nós vamos conseguir, digamos que, atenuar ou reduzir o tamanho dessa curva, sabemos que com a campanha sendo feita diretamente aos profissionais de saúde, essa tendência vai acontecer quase que imediatamente, não dá para a gente prever em quanto tempo, até porque isso depende muito de em que locais serão priorizados inicialmente, se a gente pensar o estado de São Paulo, nos centros onde nós temos o maior número de atendimento, os hospitais, os prontos-socorros, centros de referência, nesses locais, essa curva deve ter essa redução mais rápida, mas até que a gente consiga atingir todos os pontos do Brasil, a questão da logística vai ser muito importante, em quanto tempo a gente vai conseguir fazer com que essa vacina chegue, por exemplo, no estado do Pará, no próprio Amazonas, em outros locais mais distantes, é que vai determinar, mas essa redução dessa curva, ela deve já começar a acontecer a partir de uma semana em diante, do momento em que começa a campanha de vacinação. Muito bem, doutor Gustavo Alves, farmacêutico bioquímico, doutor em biotecnologia, nos ajudou aqui a entender esse processo de vacinação que se inicia em todo o país. Muito obrigado, doutor, e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, eu agradeço e vacina já! Com certeza!